Esse traçado aqui é do Dr. Paulo May, quero agradecer ao Dr. Paulo May, não sei por que o nome não saiu aqui, agora também não estou podendo trocar, estou com um probleminha que estou ajustando aqui, estou podendo mexer, mas é do Dr. Paulo May. Essa discussão de hoje, nossa, é para a gente resolver esse tipo de traçado aqui. É esse tipo de traçado aqui. Se a gente tiver mais desavisado um pouquinho, o que você vai dizer que é isso aqui? É uma ponta e uma onda, ou um eletrocardiograma, né? Exato, obrigado aí, Renato. Você vai dizer que é um eletrocardiograma aqui que, sei lá, contaminou o traçado, né? Você vai dizer que é um eletrocardiograma, tá certo? Nós vamos resolver esses traçados hoje. Então, esses traçados aqui, ó, vocês fiquem atentos quando vocês estiverem vendo os seus eletros. É um pouco irregular, né? Vocês estão vendo que é irregular? Olha como é irregular. Daqui, aqui tem uma distância. Daqui, aqui tem uma distância. Daqui, aqui tem outra. Daqui, aqui tem... parece que tem igual a essa primeira aqui, né? Então, é irregular. Mas esse tipo de traçado aqui, vamos ver se persiste. Às vezes persiste, às vezes some. Deixa eu tirar isso daqui. Olha só que interessante. Ele vai persistindo ao longo de todo o traçado. Então, eu creio que... Como é que você faz para não errar isso aqui? Para não errar. Eu sempre, eu sempre faço assim, que é a dica. Toda vez que eu abro um traçado, que eu vejo ponta-onda, a primeira coisa que eu pergunto, isso não é um traçado periódico? Pois é, olha aí. Cardio com óbito, está certo? Exatamente. Parece mesmo, né? Você tem aqui as ondinhas, você tem a outra próxima aqui do lado. Parece mesmo. Olha só. Mas, eu sempre faço o seguinte, voltando então ao tema aqui. Eu sempre faço o seguinte. Eu abro, tem muita descarga, eu falo, é periódico. Isso aqui é um traçado periódico, né? A gente... Boa noite, Moroni. Seja bem-vindo. Agradecer ao doutor Moroni aí os traçados que ele tem enviado para a gente. Excepcionais, né? Porque todos vocês têm mandado traçados muito bons, né? Agradeço a todos vocês, traçados muito interessantes. Quer seja porque tem artefatos ou tem comentários sobre laudos. Agradeço muito a vocês. Vai enriquecendo todos nós, né? Porque eu vou passando para todo mundo isso aqui. Então, enriquece o grupo todo. Mas, olha só. Como eu dizia para vocês. A gente tem essa repetição de ondas. Vocês lembram que isso aqui é... Vocês lembram que a gente viu aquele... Lembra? A gente viu os... Os quadros dos rolândicos, né? Com alta taxa de repetição. Então, a gente até olha, até lembra. Será que não é, né? Landau-Kleffner, por exemplo. Passa essas coisas pela cabeça de quem está começando. Mas, esse traçado aqui, então... Como a gente tem essas repetições aqui, pessoal... Repete, repete... Ah, é sem dúvida. É bom a gente poder dividir com os outros, né? Repete, 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 repete... A gente chama isso aqui de traçado periódico. Esse que é o traçado periódico. Opa! A canetinha está meio lenta para escrever nesse computador novo aqui. Não sei porquê. Bom, então... Esse é o traçado periódico. É o traçado que nós vamos resolver hoje. Esse traçado aqui... Como ele se repete... Como o grafo elemento... O grafo elemento, ele repete a curtos espaços de tempo... Menos de 4 segundos, né? De distância entre um e outro. A gente fala que é um periódico curto. A gente tem tudo isso aqui descrito na teoria. Na teoria aqui do nosso... Nosso PowerPoint. Esse é um traçado periódico curto. Esse traçado periódico curto, quando você vê um... Em paciente idoso... Se o paciente tiver um quadro de perda cognitiva, demência... A primeira coisa que a gente pensa é doença de Kreuzfeld.